Fala player, beleza? Will aqui. E player, acho que nunca um jogo foi tão comentado como o Cyberpunk agora, né? Eu praticamente não falei sobre o jogo, só fiz uma gameplay, início de gameplay ali, mas eu venho acompanhando e eu quero fazer um vídeo mais pra frente com mais detalhes aí sobre tudo o que tá acontecendo na realidade, né? Se vocês ouvirem algum eco aí no áudio, player, eu não tô na minha casa, então eu tô fazendo esse áudio aí de outro lugar que não estou tão, o ambiente não está tão preparado assim, mas vamos lá. Player, o vídeo que eu trago hoje é principalmente a respeito ali sobre o reembolso do jogo, tá? O que acabou acontecendo foi o seguinte, a CD Projekt Red, ela divulgou uma nota oficial e nessa nota oficial eles se desculparam, né? De todo o transtorno causado aí aos proprietários de Playstation 4 e Xbox One que, meu, não dá nem pra comentar, né? A palhaçada que fizeram. E nessa nota oficial eles também comentaram que quem não tiver, que eles vão corrigir isso futuramente e quem não estiver satisfeito com o jogo, eles pediram que fosse feito ali o reembolso junto a PSN e o Xbox. Só que, na realidade o que a gente vê é o seguinte, vários usuários, principalmente do Playstation estão divulgando na internet, nas redes aí, que não estão conseguindo fazer o reembolso dos jogos, tá? O reembolso do jogo. Eu, por uma coincidência, eu fiz o reembolso desse jogo, exatamente do Cyberpunk 2017, mas eu fiz esse reembolso antes, antes de baixar o jogo, tá? Eu fiz ali na pré-venda porque eu comprei na conta do meu filho, eu comprei errado, eu comprei errado na conta do meu filho, daí, pô, se eu centralizo tudo na minha conta e eu cancelei, foi um trabalho chatinho, tá? Entrar no atendimento lá funcionou, mas você tem que entrar na tua conta, assim, foi um pouco de transtorno, não foi tão simples assim. E a galera vem reclamando que, além de não ser fácil entrar em contato com a Sony, a Sony, ela não está reembolsando. O que que eles estão dizendo, né? Vocês estão vendo alguns posts aí da galera, que a galera fez no Twitter, e nesses posts aí, lá da gringa, a Sony fala, né, que foi lançado um update, né, se eu não me engano foi no domingo, enfim, foi alguns dias atrás o update 1.04, onde já foram corrigidos várias questões ali do Playstation 4 e do Xbox One, e eles também pedem pra aguardar, porque a CD Projekt Red vai lançar alguns patches aí em janeiro ou em fevereiro, tá? E qual que é, pra você ter uma ideia, se você comprou, é importante você saber qual que é a política de reembolso, tá? Da Sony, da PSN, a política de reembolso diz o seguinte, Os clientes têm até 14 dias, a partir da data de compra, para solicitar o reembolso, desde que não tenham iniciado o download ou o streaming do jogo comprado. Se o download começou, ou os jogadores transmitiram o jogo, eles não têm direito a reembolso, entre aspas, a menos que o conteúdo esteja com defeito, que é exatamente o que está acontecendo, é evidente, tá? No Xbox, os clientes teriam, eles têm uma, eles têm, assim, falar de Xbox com relação a serviço, dá de 10 a 0 na Sony, mas o pessoal do Xbox não tem, pelo menos feedback aí da mídia, de alguns usuários, não vem enfrentando tantos problemas para fazer o reembolso, tá? Mas aí tem algumas circunstâncias, eles vão pedir alguns comprovantes, enfim, não estão librando para todo mundo, mas você tem que provar que você não jogou tantas horas de jogo, algo nesse sentido, tá? Então, player, dica, se você tem um PlayStation 4 ou Xbox One, o FAT, os primeiros lá, que, na realidade, deveriam jogar esse jogo, porque esse jogo, como ele foi, como ele iniciou o desenvolvimento há oito anos atrás, ainda não tinha nova geração, não tinha as placas de vídeo que a gente tem hoje. Então, esse jogo, ele ia ser desenvolvido exclusivamente para os consoles, PlayStation 4 e Xbox One, mais PC. O que aconteceu no meio do caminho que os caras deixaram de lar ou cagaram, né, para o PlayStation 4 e para o Xbox One? Eu não sei, tá? Agora, enfim, a galera comentou que deixaram de dar atenção, né, que não olharam com atenção para o PlayStation 4 e Xbox One. Mentira! Balela! Até porque 41% das vendas, né, do jogo na pré-venda foram para consoles. Outra coisa, né, Por que que a galera não distribuiu a demo para consoles, só para PC? Outro ponto, né, e aí, por exemplo, tanto para a Sony como a Microsoft, elas precisam ser responsabilizadas sim, sabe por quê? Sempre na divulgação dos trailers dos jogos de gameplay, eles colocavam gameplay de PC, mas tinha um logo do PlayStation ali, tinha um logo do Xbox ali. Por que que eles não colocaram a engine, né, ali do PlayStation 4 e do Xbox One rodando? Por que que eles não colocaram isso? Por que que você não viu nenhum vídeo de PlayStation 4 e Xbox One rodando o jogo? Cara, não pode, entendeu? Não pode, não pode. E outro ponto, né, e a homologação? E a homologação do jogo em si? A Sony simplesmente fala, não, beleza, tá desenvolvido, tá ok, beleza, pode lançar. E não ter um time técnico de desenvolvedores do PlayStation e do Xbox para fazer o teste na plataforma, para ver como que está rodando antes de colocar na loja para vender, palhaçada, tem que ser responsabilizado sim, eles têm que fazer o reembolso sim, entendeu? E você que está pensando em comprar o jogo para PlayStation 4 e Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One S, eu esperaria, tá? Principalmente PlayStation 4 e Xbox One. Eu esperaria, não compraria agora, porque o jogo, espere as correções ali, porque senão você vai passar raiva, cara. Assim, eu joguei no PlayStation 4, eu estou jogando um jogo no PlayStation 5, que eu já achei, ok, não era nada daquilo que mostraram, infelizmente, tá? Tá jogável, mas com relação aos gráficos, aquele gráfico vislumbrante, né, que a gente viu na E3 de 2018, principalmente nos vídeos gameplay, não é, é tudo de PC, então nem de PC está tão bom assim, como mostraram lá, tá? Teve um downgrade absurdo, errado, propaganda enganosa, mas, voltando aqui, player, eu esperaria, não esperaria vocês, não compraria o jogo agora, espera os patches, espera o pessoal trazer para o canal, eu joguei a versão de PlayStation 4 Pro, eu estou fazendo até um vídeo comparativo, cara, é absurdo, demora para renderizar, sabe? A 30 FPS, depois do patch, antes do patch estava uma porcaria, então quer dizer, não dá, assim, é uma falta de respeito, fizeram um baita hype em cima do jogo, o jogo parece ser muito bom sim, eu estou jogando, é divertido, é bacana, só que assim, cara, da forma que venderam, não é tudo aquilo, sabe? Não pode, da forma que venderam, não deve ser feito dessa forma, acho que a gente como consumidor, a gente tem que realmente exigir dos nossos direitos, cara, e pede o reembolso, pede o reembolso, os caras vão ganhar uma bala de dinheiro, uma bala, uma bala de dinheiro, entendeu? Entregando um produto porco, sendo que o foco do desenvolvimento e lançamento do jogo, que foi adiado várias vezes, seria para a Playstation 4 e para a Xbox, entendeu? E de um tempo para cá, o pessoal focou num computador baita potente na próxima geração, que a gente nem sabia, a gente ficou sabendo praticamente da metade do ano para cá, então a galera sabia, entendeu? A galera sabia, eles esconderam, entendeu? A gente sabe que tem todo um processo ali para, dos investidores, dos sócios ali, para lançar o jogo o quanto antes, porque é muito caro o desenvolvimento de jogo, a gente sabe disso, é muito caro o desenvolvimento, mas cara, joga limpo, joga limpo. Então player, fiquem espertos aí, acompanhem as notícias, eu devo trazer umas notícias aí de Cyberpunk no canal, sugestão, não compre o jogo agora, principalmente para quem tem Playstation 4 e Xbox One, o Xbox One X e o Playstation 4 Pro, está um pouco melhor, mas ainda assim está muito aquém do que a gente esperava, tá? E eu venho trazendo mais notícias aí para vocês, para vocês acompanharem aí, o desenrolar dessa história. Lembrando que, nessa nota, tudo indica que não tem nenhuma, nenhuma coparticipação entre Sony e Microsoft, Sony barra Microsoft com a CD Projekt Red, a respeito do reembolso, apesar da CD Projekt Red dizer que pode solicitar o reembolso, ainda não tem nada alinhado com a Sony ou com a Microsoft, então esperem, abra lá o seu chamado, peça o reembolso e vamos ver no que dá, a Sony está um pouco mais resistente nesse sentido, a Microsoft um pouco mais maleável, tá bom? Então player, vou ficando por aqui, agradeço aí a companhia de você, valeu e fui!